Amigas, olha o tanto de roupa que eu deixei juntar Deixei bastante roupa juntando E agora eu vou colocar pra lavar, gente Isso aqui é roupa de uma semana Agora eu vou colocar pra lavar, gente Tem bastante, tem mais toalha lá no varal E as toalhas eu vou lavar separada, gente Porque eu gosto de colocar uma gotinha de candida A hora que eu vou lavar A hora que eu vou colocar Amigas, vai ver um bom tanto de roupa As camisetas do meu marido Deixei juntar bastante Pra poder lavar uma vez só, gente Porque eu lavo a roupa todo dia não dá certo, né? E aqui do outro lado também tem mais Vou mostrar pra vocês Olha o tanto, gente E vai secar rapidinho Porque tá muito sol Tá quente demais, amigas Acho que deve estar mais de Trinta e poucos graus hoje E às vezes tá vindo chuva Mas vem e já passa Não sei se eu vi algum barulhinho atrás da minha máquina Tá que tá batendo Tô com mais roupa ainda pra bater Tem as capas de sofá Vamos lavar Vamos lavar lençol, roupa de cama Bastante coisa Amigas Olha o meu sofá, meninas Tá assim, olha a bagunça Tá uma bagunça total Vou tirar essa coxinha aqui do sofá Tem que aspirar ele, gente Que tá precisando muito É que não dá pra vocês verem Mas tá com muito pó, gente Bate muito Juntou bastante E essa capinha aqui Essa coxinha eu vou colocar pra lavar depois Tô lavando as toalhas de banho primeiro Já juntei todas pra lavar E depois que eu lavar lá Eu vou bater essas daqui Acho que eu vou bater as roupas de cama primeiro E depois eu vou bater Essas daqui do sofá Tô pensando também Em lavar essas cobertas aqui, gente Porque no calor Não sei se vocês são assim Aqui em casa mesmo no calor A gente tem que dormir com alguma coberta Então a gente acaba suando mais, né Suando o dobro no calor Por causa que tá quente Soa, 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 né E aí é bom sempre Tá lavando as cobertas Por causa disso Elas são fininhas Mas mesmo assim, né, amigas Eu mantenho sempre a limpeza Aí eu tenho aquela ali Que também tá bem sujinha Já tirei a capa do travesseiro Pra lavar E é isso, gente Rotina de dona de casa Dia de lavar roupa Reptei muita por sinal Hoje tá bem bagunçadinho aqui Hoje aproveitei pra tirar O dia só pra Limpeza, né A gente não tirar um dia Pra fazer a limpeza na casa, gente Pois acumula Mais ainda, né Que já tá Nem vou dobrar certinho, gente Pra pôr aqui no guarda-roupa Porque eu já vou Colocar pra lavar Essas blusinhas aqui, ó Eu usei Mas eu lavo separado Essa aqui eu lavei junto Mas esse pegou bastante polinha Aí eu vou lavar ela sozinha Essa blusinha aqui também, gente Vou lavar com aqueles paninhos Bem Fininho Deixa eu ver se consigo focar Consegui Ó É aqueles paninhos Bem Fraquinhos Sabe Então se eu ficar lavando junto Vai pegar a bolinha E vai Deixar ela mais Vai deixar o tecido Mais velho Antes do tempo Porque são tudo Blusinha nova Essa daqui De eu lavar junto Com as outras Já pegou a bolinha E aí Essas daqui Eu vou deixar por último Tem a camiseta de serviço Do meu marido também Eu vou lavar na mão A calça dele Também E aí É Se inscreva no canal Amigas, ó Eu tô usando esse aqui, ó Esse bocal de escovinha E eu vou tirar ele, gente Porque Eu já passei na parte de sentar Parte de cima Só que os cantinhos não ficou do jeito que eu queria, amigas Então eu vou usar Esse bocalzinho aqui, ó Pra poder pegar os cantos Porque eu achei que ficou bastante pó nos cantos Vou mostrar pra vocês Amigas, tá vendo aqui, ó Meninas Esse cantinho tá bem precisando de Passar bem certinho Aqui tá bem limpinho essas partes, ó É mais os cantinhos mesmo E agora eu vou Aspirar aqui Acabei de tirar o pó aqui do rack Ficou bem limpinho, amigas E olha a bagunça que tá aqui em cima do meu sofá Agora é só Ir organizando Gente, vocês ouviram barulho de ventilador aqui Um barulhinho É porque eu tô com dois ventiladores ligados Tá muito, muito quente Né, amor? É isso aí, gente Tá calor demais aqui A sorte que eu tive Que meu marido fez O almoço hoje pra gente Fava uma delícia A sorte, amigas Fava uma delícia Fava uma delícia Já aspirei toda a sala Seu aspirador no sofá primeiro Depois no chão Ó, já troquei a capa Coloquei as duas capinhas limpas A gente tá bem velhinho em umas capinhas Mas tô usando Até não poder mais usar Tô colocando no sofá Aqui, aqui no lado Eu vou fazer um baixo Abaixo O seu todo pode A gente tá falando Tudo bom É, deixei um bom tempo sem Sem limpar aqui Sem tirar o pó De um rack Por isso que Ficou bastante pó, gente E agora eu vou Colocar uma gotinha Da água sanitária E um pouquinho De multi-uso E vou usar esse multi-uso Aqui da Limpol, gente Que é muito cheiroso Deixa tudo limpinho E vou passar um paninho aqui Hoje tem bastante coisa Pra fazer, amigas Hoje eu deixei o dia Pra fazer o faxinão mesmo E agora eu vou fazer o faxinão mesmo Amigas A sala ficou assim Ó, bem limpinha Acho que dá pra vocês verem Passei um beijinho na mesa O sofá ficou assim Tá um ventiladorzinho aqui Um rack E eu limpei Graças a Deus